E dias que vão e só vão, e eu sei também só tem o que passar Há dias que vem e só vem, e dias que vão e só vão, e eu sei também só tem o que passar Era, mara, beira, ira, maravilha, solidão, é para quê? E para quem estou...